Bom, vamos começar. Hoje a gente vai se aventurar um pouquinho na história de um jogo de Nintendo 64 que, pelo que tudo indica, nunca existiu. Sim, um jogo falso. Nunca fora do seu desenvolvimento, nunca fora da cabeça das pessoas. E esse jogo se chama Catastrophe Pro. Bom, tudo começou alguns meses atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa falando pra eu dar uma olhada num vídeo sobre esse jogo antigo. E eu falei, ok, por que não? Eu cliquei, entrei no link, cara, e era um vídeo de uma pessoa contando a história de um jogo chamado Catastrophe Pro. Era um jogo de Nintendo 64, criado por um designer de videogame chamado Manfred Lawrence. Ele também que é dono da empresa de jogos Opus Interactive. Tudo começou em 97, quando ele anunciou o jogo num evento e foi muito documentado pelas pessoas. Pra descrever o jogo, era muito usado exploração sem medo, mundos desconhecidos, muito inovador, sistema de renascimento eterno. E o que chamou bastante atenção, cara, é que o jogo foi inspirado num desenho que a filha do Manfred fez. Então ele criou o jogo baseado na ideia da filha, no desenho que ela tinha feito. E quando ele era entrevistado, ele repetia que isso era além de um jogo e que ultrapassaria os limites de experiência do jogador. Era bem promissor, cara. As pessoas que jogavam, que testavam, né, a beta, falavam que iriam passar o Mario 64, que iria passar o Banjo-Kazooie, dos gigantes da época. E a gameplay era interessante, cara. Uma plataforma em 3D com muitas promessas, o Catastrophe Pro tinha tudo pra fazer sucesso. Mas aí, algo aconteceu. O jogo, que tinha data pra lançar em 99, teve que ser adiado uns meses, e depois adiado mais meses, e depois adiado mais meses. E tava tudo muito estranho, cara. E aí começaram a ter alguns rumores por aí, cara, que o Manfred, né, o diretor do jogo, não tinha muito um rumo. Os programadores não sabiam o que fazer, e os artistas eram ordenados a fazer umas artes bem esquisitas, sem nenhuma explicação. E é claro, cara, como o jogo era super conhecido e também muito esperado, os rumores na internet começaram. Alguns falaram que ele não tava mais voltando pra casa, outros diziam que tinha algo dentro do jogo, e que não era a intenção dele. Enfim, e aí, finalmente, em 2001, um programador que trabalhava no jogo, confrontou o Manfred, querendo lançar logo o jogo. O Maurício falou assim, cara, pensa no jogador. E o Manfred só respondeu, o jogador foi embora. Enfim, cara, e as dívidas foram acumulando, os custos foram ficando mais altos, e infelizmente não dava mais. Todos os empregados da Opus tiveram que ser mandado embora. Mas o jogo ainda não tinha terminado, cara. O Manfred continuou lá no escritório, trabalhando no jogo, totalmente sozinho. Até que, no final de 2001, o GameCube é finalmente lançado. Ou seja, o Nintendo 64 já era um console antigo, entendeu? E lançar um jogo pra um console de geração antiga não é uma ideia inteligente. E aí, quando entraram no escritório pra procurar o Manfred, ele só não tava mais lá. Ele tinha sumido. E não só ele, mas tudo relacionado ao jogo. Os computadores, os backups, trabalho, tudo, mano. Era como se alguém tivesse limpado tudinho, todo o escritório, entendeu? E o pessoal começou a investigar, cara. Indo pra casa do Manfred, ele também não tava mais lá. E não tinha nenhum contato, tá ligado? Não tinha família. A esposa dele já tinha saído do país faz seis meses, cara. Onde tá o Manfred? Mas eles ainda não tinham uma pista, cara. Os vizinhos falaram que o carro dele não tava na porta de casa, e que o barco à vela também, que fica na garagem, tinha sumido da frente da casa dele. Pois é, mano. E depois de alguns dias, o barco dele foi encontrado no meio do mar, um pouco longe da costa, e sem senão dele algum. A única coisa que tinha era um recado, diretamente pra esposa dele, mas sem mencionar nada do jogo. E ele basicamente disse que finalmente está em casa. Sim, Manfred Lawrence está morto. E ele levou consigo o jogo Catastrophe Crow. Ninguém sabe onde o jogo tá, mas uma pessoa encontrou o jogo. E é assim que a gente cai nesse vídeo aqui, cara. Ele disse que procurou no Ebay, pra ver se alguém tava vendendo o jogo, né? E tinha uma cópia em desenvolvimento, e aparentemente oficial, né? Ela tinha sido listada. O vendedor disse que ele achou no porão, mas ele nem sabia o que que era. Então ele falou, beleza, ok, vamos comprar. Chegou na casa dele, e ele vai jogar aqui agora pela primeira vez. Jogando o perdido jogo do Catastrophe Crow. Vamos começar aqui. Se você quiser ver a gameplay inteira sem corte, sem análise minha, é só você acessar o vídeo que tá aqui na descrição, tá? Então bora. Iniciando o jogo, até agora parece bem comum, bem normal, cara. Tem a tela de início com o aperte Start, a data de 98, e feito por Opus Interactive. E duas frases sem contexto já aparecem na tela. Ele não volta pra casa faz dias. Talvez ele fale com você. O jogo inicia, e é o clássico plataforma em 3D. Você controla um corvo, que é daí que vem o nome do jogo, né? Ele pode pular e correr. Tem animação de pulo triplo, tipo Mario 64. E esse corvo parece estar com a asinha machucada. Coisa bem básica. Aparentemente não dá pra voar também. E aí, ele entra num prédio com o nome de trabalho, né? Dentro do prédio, parece um local comum de trabalho. A gente vê outro corvo correndo rapidamente pra direita. E tem barulho de teclado, telefone tocando, coisa normal. E entrando numa sala, ele consegue pular dentro da tela de um computador. Esse computador levou ele pra um mundo bem diferente. Tem blocos de brincar e um ursinho gigante. Tem um tabuleiro de xadrez no meio, que as peças ficam te encarando. É bem esquisito. E usando a mecânica de wall jump, ele chega no topo desse mapa. Que é um local cheio de blocos de brincar. Mais pra frente, ele vê peças de xadrez num círculo. Aparentemente mandando informações pra um outro corvo maior, que tá no meio deles. E tá usando um computador e digitando números na tela. Quando a gente interage com esse corvo de óculos, ele fala a seguinte frase. H-W-Q-H-T-R-O-E-E E o jogo parece que meio que trava depois disso. E mostra rapidamente uma cena de... O que parece uma casa, só que por dentro. E aí, o jogo só reinicia. E estamos de volta aqui no nosso ponto inicial. Andando um pouco mais pra frente, a gente começa a ver algumas coisas diferentes já. Primeiro que tem um espantalho no cercadinho. Ele tá estático, é claro. Só que quando a gente se aproxima dele, ele só some. E um corvo maior aparece correndo pro prédio de trabalho. Enfim, entrando de volta no escritório, o jogador segue o mesmo caminho pra aquela sala. Pra voltar pro computador, que tem o teleporte, né? Mas ele não tá mais lá. E aí, de repente, isso acontece. Sim, um telefone começa a tocar. Dá pra ver ele de longe. E a gente percebe que ele tá em outra sala. Caminhando até lá, chegando perto do telefone. Não parece nenhum botão pra apertar nem nada. O jogo não te fala como interagir com ele. Ele até tenta apertar todos os botões por lá em cima. Mas nada acontece, então ele só desiste. Saindo da sala, ele vê aquele mesmo corvo seguindo um caminho contra uma parede. E vendo que não faz sentido, ele já deduz que deve ter algo secreto por ali. E realmente tem. Ele começa a sair do mapa. Caminhando pra fora do mapa, de longe, a gente consegue ver um barco à vela. E se aproximando, a gente enxerga o corvo maior de óculos, segurando o Nintendo 64 e se tacando na água, afundando. É, eu acho que você já conseguiu associar uma coisinha, né? Enfim, vamos continuar. Depois que a gente seguiu o corvo afundando, o nosso corvo se encontra no que parece ser um bosque com uma névoa densa. Tem riachos, árvores, tocos de árvores, nada muito fora do comum. Até que a gente chega numa escada, ok? E subindo essa escada, ele anda até um corvo no fundo. E chegando mais perto, a gente percebe que é aquele corvo maior e ele tá chorando no túmulo de alguém. E a gente começa a interagir com ele. E ele inicia um diálogo, mas o corvo não fala nada. A gente tenta fazer algo, cara, e o telefone começa a tocar. E isso aqui acontece. Pois é, vamos lá. Muita coisa parece bugar. O nosso personagem fica se convulsionando todo no chão. E duas criaturas vão atrás da gente. Uma aparecendo um espantalho e outra aparecendo uma aranha. Bem esquisito e aí tudo fica escuro. E mais uma vez, cara, a gente vê a cena daquela casa e o jogo reinicia novamente. Só que dessa vez, bem diferente. O mundo inteiro tá bugado, cara, e a música dura três segundos e fica repetindo. E tem mais uma coisa. Dessa vez, a gente tá com o corvo maior controlando ele. Aquele que tava de óculos e não tá quase em quebrada. E ao invés de ir pro trabalho, ele decide ir pra casa. Que deve ser, né, a casa dele. Entrando em casa e explorando um pouco, dá pra notar que essa casa é a mesma casa que sempre aparece antes do jogo reiniciar. E aí, cara, o player entra no último quarto do segundo andar. E lá e lá, mano, com uma cara de muito preocupado e triste, ele vai andando lentamente até chegar perto e revelar um outro corvo. Ele tá deitado numa cama, aparentemente à beira da morte, respirando por aparelhos. E parece até que tá sem cabeça também. E aí, do nada, o quarto começa a encher de água e isso que acontece. E aí, cara, o quarto começa a encher de água e isso que acontece. Bom, é... É, vamos lá então. Vamos tentar entender o que que tá acontecendo aqui. Vamos só dar uma resumida e uma recapitulada com o que que a gente tem até agora. Bom, Manfred Lawrence, dono da Opus Interactive, criador do Catastrophe Curl, tava trabalhando no jogo promissor e teve que ser odiado. Muitos rumores rolaram, empregados foram demitidos, ele começou a trabalhar sozinho. E de repente, ele só some e é presumido morto após o barco dele ser encontrado no meio do mar. Tá, a carta que ele deixou pra esposa, que tava escrita em alemão, se traduz pro seguinte. Marta, você sempre teve razão. E assim permanecerá até o último dia. É impossível olhar dentro da cabeça das pessoas pra decodificar seus comportamentos. Pra descobrir por que nós somos tão cruéis uns para os outros. Nós dois fizemos o que achamos correto. E mesmo assim, nós nos acusamos um ao outro de estarem insanos. Você só tirou de mim e eu de você. Então, o mundo pode permanecer aberto. Meu caminho está estabelecido. Eu finalmente estou em casa. M Ok, foi basicamente uma carta pra esposa dele chamada Marta. Foi ela que tinha saído do país alguns meses atrás, enquanto ele tava trabalhando no jogo, né? E foi basicamente uma carta de suicídio. A gameplay em si tem muita coisa que dá pra teorizar também. A gente ainda tem pouca informação até agora, mas vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. E, se precisar, depois a gente volta pra tentar desvendar mais alguma coisa. Primeiro, vamos tentar entender quem é cada curvo que aparece no gameplay. O vídeo começa com Ele não volta para casa faz dias? Talvez ele fale com você. A gente pode associar isso com o Manfred. Na história, lembra que o Manfred não voltava pra casa faz dias? Ele tava sempre no trabalho? Então, e alguém provavelmente bem íntimo com o Manfred, né? Foi tentar fazer ele se ligar, acordar pra vida, digamos assim, sabe? Então, tem muita chance do curvo maior ser o Manfred. Primeiro que os dois usam óculos, é uma boa pista. Segundo que teve aquela mesma cena do barco, que provavelmente foi o que aconteceu com o Manfred, né? Não dá pra saber, mas... E terceiro que sempre mostra ele correndo, trabalhando, que representa o Manfred trabalhando no jogo do Catastrophe Girl. Ok, no vídeo a gente tem dois curvos. O curvo maior, que possivelmente é o Manfred, e um com uma asinha quebrada, que é o que aparece na tela a maior parte do tempo. Por enquanto, quem a gente conhece da história inteira é a esposa do Manfred, né? Uma pessoa chamada Marta, aquela que foi embora de seis meses já depois que ele sumiu. E a filha dele, que a gente ainda não sabe o nome, mas ela aparece porque ela foi a pessoa que teve a ideia pro jogo. Então, pode ser um desses dois, né? Possivelmente. Só que a gente ainda não tem muita evidência, só umas pistas. Uma outra coisa que eu queria apontar, é que lá na última cena, quando o curvo maior, né? O Manfred, entra no cômodo com aquele curvo à beira da morte, na parede tem vários desenhos, assim. E um dos desenhos é o desenho original da ideia do jogo. Podendo ser uma dica que esse aqui é o quarto da filha dele, e ela não tá nada bem. Uma coisa que a gente pode fazer, é procurar sobre o jogo no YouTube. Pra ver se alguma outra pessoa gravou partes diferentes do jogo, que possa ajudar a desvendar tudo isso aqui, né? Alguma gameplay, review, qualquer coisa, cara. Tudo ajuda. E procurando, você acha assim alguns vídeos, mano. E a gente vai ver todos eles aqui, e analisar tudo em ordem de upload. O primeiro vídeo que foi upado no YouTube do Catastrophe Curl, é um chamado Catastrophe Curl N64. Upado pelo 3D Platformers NZ. Enfim, sem muita enrolação, bora só assistir. Bom, o jogo começa dentro do escritório, e o curvo, ao invés de ir pra sala do computador, ele decide ir pra sala do telefone. Ok, a primeira coisa que você notar. Uma falta de família. Tem muita chance de ser o próprio Manfred e a sua família. Já que o jogo em si, parece contar meio que um pouco da história dele. E ok, cara. É difícil ver na foto, mas são quatro pessoas. O Manfred e a esposa Marta. E... Provavelmente dois filhos, né? Sendo um deles a filha, que fez o famoso desenho que criou isso aqui tudo. Só que, quando ele pula pra fora da mesa, olha o que acontece com a foto. Pois é, mano. O pai da família, o Manfred, vira o curvo maior. E a criança da direita vira o curvo menor. Que é provavelmente a filha dele, cara. O da asinha quebrada. Só que, as outras duas pessoas, cara. A esposa Marta e o outro filho. Viraram dois monstros, mano. E monstros que a gente já viu aqui. O espantalho e aquela areia esquisita. Lembra que a gente viu os dois se aproximando quando o curvo menor bugou na escada? Então... Tudo bem, meio esquisito, né? Os quatro integrantes da família estão no jogo. Mas dois deles são vistos como monstros. Pelo menos na visão do Manfred. Vamos investigar mais e ver o que a gente entende disso. Saindo dessa sala do quadro da família, o curvo agora decide pegar um elevador. E saindo do elevador, ele chega numa sala com um computador. Que faz uns barulhos bem interessantes. Exato, mano. Código Morse. E ouvindo a mensagem, ela se traduz pra isso aqui, ó. L-T-O-H-Q-W-X-O-Q-K-A-O-E-B. E o que isso significa? Bom, a gente não consegue saber no momento porque isso aqui tá criptografado. E tem muita chance, cara, de ser a mesma chave que o curvo maior utilizou no diálogo dele, né? Bom, é isso pra esse vídeo. Bora continuar. Eu decidi entrar no canal, cara, e aparentemente ele tem três vídeos. Sendo que um deles é fora do nosso interesse, então tanto faz. Então bora só focar nesse outro aqui, chamado vídeo. Enfim, o vídeo começa com o curvo menor andando como de costume. E o jogador decide subir o arco do início. Ele só tenta pular pro outro lado, de um lado pro outro. E ele falha algumas vezes, mas na terceira vez isso aqui acontece. Bom, é... Pois é. Ele passa por vários níveis do jogo e cai num túnel super escuro. Ele então começa a andar no túnel, passando por vários objetos aleatórios, juntamente a um som esquisito. E ele continua, cara, só que... Presta atenção, mano. Ele tá coletando os blocos ao longo do caminho, e cada bloco faz um som diferente e específico. Ok, isso tem chance de ser um código. Só que a gente ainda não sabe como desistir esse aqui também. Mas anota aí, cara. Cada bloco coletado faz um som. Enfim, no final da caverna, o jogador encontra outros três corvos e... Eles somem. É. Bom, três corvos, vamos assumir que é a família juntamente com o que chegou agora, né? A gente já não conseguiu muita coisa desse vídeo, Mas vamos continuar que logo, logo, tudo vai ficar bem claro. Bom, esse canal não tem mais conteúdo pra gente, então bora pra um próximo aqui que eu achei, que é um canal chamado Childhood Memories 64. Ele postou dois vídeos, um que não é do nosso interesse, e um outro de um suposto nível no subsolo do Catastra Fiction. Tá bom, cara. O vídeo começa bem normal, bem comum. É só o corvo menor andando no início. Só que esse jogador tem uma outra intenção. Ele aparenta procurar algo pelas flores que é no mapa, como se tivesse algo secreto, cara, né? Talvez a entrada pro nível do subsolo. E ele consegue achar o local que leva ele pra uma passagem secreta. Exatamente. Caminhando por esse túnel, ele chega numa sala muito estranha. Tem um computador e um teclado gigante, e pisando nas teclas, cara, cada tecla faz um barulho bem específico. Eu acho que isso te lembra uma coisa, né? Sim, cara, no nível passado, a gente foi caminhando e coletando objetos, né? Pelo caminho, que cada um tinha um som. E esses sons correspondem a uma tecla nesse teclado. E traduzindo a mensagem do caminho da caverna, a gente tem essa frase aqui, ó. Enfim, ela também tá criptografada, né? E por enquanto, pra gente, são só letras aleatórias, mas tá anotado. Voltando pra esse vídeo do computador e do teclado, o jogador aperta algumas teclas e... Se você perceber, algumas teclas que ele pisou ficam verdes, e juntando as letras que ficaram verdes, é formado uma outra frase secreta, que é isso aqui. Ela tá criptografada também. Mas calma que a gente já vai descobrir. Enfim, aí depois o vídeo termina de uma forma esquisita, a câmera se afasta, uma escada aparece, e uma cabeça imensa de um corvo começa a girar loucamente no monitor. Ok? Vamos só continuar, então. Um outro vídeo que eu encontrei foi de um canal chamado N64 Long Loss Lore, com o título de Catastrophe Crew N64 Playthrough. Ou seja, é uma jogatina comum do jogo, né? Então eu acho que vai ser bom, porque vai ser super esclarecedor. E você vai ver que realmente vai. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes e super necessário. O vídeo começa ao normal, mostra a tela inicial, mostra o jogador apertando start, começando a andar, até agora tá tudo comum. Só que depois de andar um pouco, ele decide pausar. E eu quero que você preste atenção no menu de pause. É, parece ser um menu bem comum, né? E, pois é, realmente é. Mas eu peço que você lembre dele. Enfim, a jogatina continua ao normal. Ele começa a entrar no prédio e vai indo pra sala de computador. E passando na parede, cara, aparece um quadro com várias letras. E no cantinho tem um post-it. Eu não sei se você lembra, cara, mas no vídeo original, o primeirão lá, cara, que a gente viu, quando o corvo tá passando aí pela segunda vez, tem um quadro que mostra, aparentemente, um gráfico em decadência. E a gente pode pegar essa linha e colocar nesse quadro aqui com as letras pra formar mais uma frase. Porém, ela, como as outras, tão criptografadas. Mas esse vídeo aqui é a chave. Continuando o caminho, ele pula dentro do computador e chega naquele mundo de brinquedo. Só que aí, ele decide ir pra uma abertura numa cerca e ele começa a escalar a beirada pro lado, até chegar numa passagem aparentemente secreta. E ele cai, cara, e é um longo caminho que leva o corvo até um castelo. Com os blocos que fazem o nome do jogo abreviado Chrome A4. Entrando nesse castelo, a gente entra numa área bem escura e o jogador decide pausar o jogo. Só que, dessa vez, cara, o menu não faz sentido nenhum. Diferente da primeira vez que ele apareceu. Mas pensa comigo, mano. E se a gente juntar os dois menus? E se cada letra do menu que não faz sentido significa cada letra do menu que faz sentido? E se esse menu aqui for a chave? Por exemplo, a palavra de cima é pause, né? Então o P traduz pro U, o A traduz pro W e assim vai. Eu acho que você entendeu. E com isso, cara, a gente consegue criar um alfabeto novo. E a gente pode usar esse novo alfabeto pra descriptografar as mensagens que a gente viu nos vídeos anteriores. Vamos chamar esse código de língua dos corvos. É claro que aqui no menu não tem todas as letras do alfabeto, né? Mas a gente pode facilmente deduzir só autocompletando as frases pra fazerem sentido. Então vamos lá, mano. A frase do primeiro vídeo, por exemplo, que foi dada pra gente pelo computador em Morse, traduz disso aqui pra um que eu mesmo fiz. Uma frase totalmente sem contexto. A frase de quando a gente interage com o corvo lá no início traduz dessas letras aqui pra eu estou no inferno. No outro vídeo que a gente viu que o corvo andou pela caverna e os sons formaram essa frase esquisita aqui isso aqui traduz pra isso é apenas para o seu irmão mais novo agora. E a frase do próximo vídeo do teclado gigante formada pelas teclas verdes resulta disso aqui pra por favor me perdoem vocês dois. E a frase desse vídeo do quadro com as letras resulta nessa frase aqui que traduz pra eu corri e agora. Tá, mano. Pelo que parece isso aqui são frases que formam um texto, né? Só que ainda tá faltando. não só a ordem correta mas também outras frases. Bom, mano. Vamos continuar procura então que a gente tá bem perto de desvendar qual a frase. Bom, o próximo vídeo desse canal se chama CC64 Menu. O vídeo já começa um pouco estranho porque primeiro que não tem nenhuma casa atrás do corvo como sempre teve, né? A casa dele. Enfim, ele dá umas voltas pelo início do mapa e decide pausar o jogo. Aí ele clica em ajuda depois teste de controle e isso começa. Ok, tá. Primeiro vamos pegar um layout de um controle de Nintendo 64. Eu acho que você viu aqui no vídeo, cara, que ele mexe no analógico e clica em botões, tá? E isso tá passando letras pra gente. Os botões aqui são essas letras aqui, né? Cada um. Então cada vez que ele clica sai essa letra pra gente. E o analógico é só você seguir os movimentos já que eles também formam letras. Sim, uma frase inteira é formada que traduzindo da língua dos corvos pra nossa língua fica Eu estava com muito medo. É, mano, e mais uma frase pro nosso grupinho de frases sem contexto. Ah, tem mais uma coisa nesse vídeo aqui. Esse som que toca durante a fase de teste de controle pode ser decodificado pra binário e depois pra base 64 e resulta numa imagem esquisita de um rosto que eu acho que você lembra dele. Ok, eu acho que terminamos com esse canal, né? E bora pra um próximo. Um outro que eu encontrei foi o chamado 90s Retro Gaming Thread com duas gameplays do Catastrophe Girl com episódios 1 e 2. São vídeos mais longos, né? O primeiro tem 4 minutos e o segundo tem 2 minutos. Então, a gente vai só focar no que elas escondem, tá? Que é bastante coisa. É, o jogo inicial normalmente indo até a sala do telefone no escritório. Primeiro que não tem mais a falta de família e a gente consegue interagir com uma cadeira vazia e ela fala isso aqui, ó. Traduzindo pra gente, eu sonhei com você jogando isso um dia. E agora começa algo diferente. Ele pega o elevador e dessa vez ele caminha pra uma sala diferente, mas que também tem um computador com portal. E entrando nele, a gente se encontra em uma floresta. Caminhando um pouquinho por ela, o jogador chega numa ponte, mas peraí, sim, essa ponte é formada por letras e resulta nessa mensagem aqui. E traduz pra Mas você nunca vai. Pois é, cara, mais uma pra nossa lista. Ok, é uma ponte esquisita, as moedas não tem som e tem um som ambiente bem incomodante e mais pra frente a gente pula pra fora da ponte. Andando mais um pouquinho, a gente encontra um espelho e chegando perto, olha o que acontece. Tá, a gente tem os flashbacks de um lugar e sendo mais específico, é o mesmo lugar que a gente meio que caiu da escada e começou a bugar no chão lá no primeiro vídeo. E quando a gente volta, cara, acho que você percebeu também que é um corvo diferente dessa vez. É um corvo menor ainda, sem asinha machucada, que pode ser muito o filho menor do Manfred, se a gente for usar o tamanho pra comparar. Indo mais pra frente, a gente chega num cais e o corvo do Manfred, o corvo maior, tá nadando na água. Interagindo com ele, ele diz, vocês sempre foram parecidos. É claro que eu lembro de você. Você adorava contar e cantar seu nome de novo e de novo. É claro que eu lembro de você. Ok, a gente já tem muita coisa, mas vamos tentar terminar os vídeos pra aí depois a gente começar a tirar conclusões, ok? Tamo quase lá. No episódio 2 da gameplay, ao invés do corvo entrar no prédio, ele decide dar a volta e ele entra num duto, numa passagem secreta. Lá dentro do duto, tem buracos escondidos no chão, que pra você desvendar os buracos, você tem que pular pra saber o caminho. E tem meio que um ursinho no meio da sala, interagindo com o ursinho, ele fala isso aqui, ó. Pois é, não dá pra entender nada. Mas, mexendo com o editor de imagem, a gente consegue essa frase aqui, que traduzindo resulta em Me desculpe, eu não pude estar com você no final. Eu acho que você estranhou o som que tocou também? Exato, tem um código escondido nele. Ele, na verdade, é um código binário e decodificando, resulta numa imagem de uma Anki. Anki, conhecida também como Cruz Ansata, era na escrita hieroglífica egípcia o símbolo da vida. Conhecido também como símbolo da vida eterna. Os egípcios usavam ela pra indicar a vida após a morte. Ok, mano, a gente tem as últimas gameplays agora, então, tomara que sejam esclarecedoras, né? Tem um canal chamado N64 Excavation Man, com dois vídeos, Catastrophe Crow N64 Gameplay e Forest Level. Então, bora ver o primeiro vídeo aqui, depois a gente vê o último. Aparenta ser uma gameplay normal, a gente já inicia no mundo de brinquedos e o jogador decide escalar os blocos pra coletar umas moedas. E mexendo com a câmera, ele enxerga um pontinho preto lá no fundo. E depois de pensar um pouquinho, ele caminha no chão invisível até lá e a gente descobre que é um barco à vela. Pegando o barquinho e virando a câmera, exato. É, eu acho que você já viu, né? Esses blocos formam essa frase aqui, ó, que resulta em E é mais uma frase pras nossas frases sem contexto. E finalmente, a gente chega no último vídeo de gameplay chamado Nível da Floresta. Esse tem bastante coisa e é bem longo, tem várias pistas pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Como já sugere o nome do vídeo, ele tá no nível da floresta. Ele chega naquele espelho no meio da floresta e se aproximando, o monstro que anda de quatro começa a sair de lá. Depois disso, o corvo da asinha machucada é substituído pelo corvo irmão, o menorzinho. E a gente começa a jogar com ele, né? A controlar ele. E caminhando mais um pouco por aí, encontramos uma cova toda coberta, mas sem nenhuma lápide. Só com o cartucho do jogo que é Tessal Freak Girl. Coletando, a gente é jogado de volta pra dentro do escritório. E dessa vez tá bem assustador, tá tudo mais escuro e sombrio e do nada o telefone começa a tocar, mas a gente decide só não atender e só saímos de lá. Com esse corvo, o jogador consegue bater as asas e voar. E voando pro topo do prédio, um barulho muito chato começa a tocar. E a gente encontra uma chave. Interagindo com a chave, ele pergunta o nosso nome e depois mostra isso. Essa é a cifra de Vigenere. Calma que a gente já vai chegar aqui, tá? Já, já. Vamos só terminar esse vídeo aqui rapidinho, tá? Enfim, o corvo consegue voar pra fora do mapa e o que parece não ser intencional, na verdade, tem uma passagem no finalzinho ali no fundo. Indo pra lá, ele só vai pra um local todo escuro e esquisito e é basicamente isso. O vídeo acaba por aí. É, mano, acho que agora é hora de começar os estudos. Primeiro, bora pegar todas as frases que a gente já tem e vamos tentar formar um texto. Eu não sei se você lembra, mas quando aquele cara colocou o Catastropheck Row pra rodar pela primeira vez, antes do jogo começar, essa tela aqui aparece. E se você perceber, cada linha dessa aqui com vários quadrados, você consegue encaixar uma frase que a gente descobriu nos vídeos e cada uma tem um número de letras diferentes. Então, não tem como se confundir. E ainda por cima tem uns textos aqui que tá na língua dos corvos, né? E traduzindo isso juntamente, fica assim, ó. Querida Thea, me desculpe, eu não pude estar com você no final. Eu estava com muito medo. Eu corri e agora eu estou no inferno. Um que eu mesmo fiz. Eu sonho com você jogando isso um dia, mas você nunca vai. Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo. Por favor, me perdoe vocês dois. Pai, isso é só para o seu irmão mais novo agora. Ai, ai, ok, vamos lá. Isso parece um texto do pai, né? O Manfred Lawrence pra Thea, a possível filha dele. Pelo que as coisas indicam, a filha dele estava muito doente à beira da morte. A gente pode ver quando o corvo pai entra no quarto dela e ela está respirando por aparelhos. Ele aparentemente estava com muito medo, provavelmente de perder a filha, e eu não queria enfrentar, ver ela sofrer. Queria só terminar o jogo, que foi ideia dela inicialmente, pra ela, né? Mas, uma tragédia acontece. As pistas indicam que a tia caiu da escada. Ela entrou em estado crítico, e eu acho que você lembra daquela cena lá, né? Antes do jogo começar a bugar, se você congelar um frame, a gente consegue enxergar um scan cerebral, podendo indicar que ela teve algum tipo de dano cerebral pela queda da escada, possivelmente. E quem foi socorrer ela depois? Sim, o irmãozinho e a mãe, Marta. Que a gente já viu eles sendo representados por esses monstros aqui no quadro, né? A gente não sabe porquê ainda. Só que o Manfred não estava lá, mano. Ele estava ocupado fazendo o jogo, trabalhando, sem atender o telefone. O Manfred, na verdade, não dava atenção a sua filha fazia muito tempo já. E ela era a única pessoa que talvez conversasse com ele. Ela tentou chamar a atenção, mas não funcionou. E quando aconteceu, já era tarde demais. Ele tinha feito o jogo apenas para ela. Ele tinha feito um mundo todo esperado no quarto dela, mas ela nunca vai poder jogar o jogo. É por isso que, quando falaram para ele pensar no jogador, ele respondeu que o jogador se foi. E agora o jogo é só para o irmão mais novo, indicando que a filha do Manfred não está mais viva. Se você parar para notar, tem uns quadradinhos brancos, aqui, tipo esse aqui. E pegando as letras que foram encaixadas só desses quadradinhos, resulta na frase querido, Neus, que tudo indica ser o irmão mais novo. E agora a gente tem a família completa. O pai, o Manfred, a mãe, a Marta, a filha, a Thea, e o filhinho, Neus. E é ele, o único que pode jogar esse jogo atualmente. Ok, a gente já começou a entender algumas coisas, isso é bom, vamos só continuar então. Dando umas machucadas nos canais que a gente assistiu, né, que postaram a gameplay agora do Casas of a Curl. Eu não sei se você percebeu, mas é possível a gente formar um nome com partes do nome do canal. Exato, Manfred Lawrence. E no sobre de cada canal, a gente tem um e-mail, ou seja, quatro e-mails diferentes. Teve um canal extra que não apareceu nessa lista, mas o sobre está escrito isso aqui. Lembra desse código de videogame? E embaixo tem uma sequência de números. Pois é, mano, e colocando seu número na cifra, usando o nome Nils como chave, a gente consegue a frase Junte os e-mails em ordem. A gente tem um e-mail agora. Mandando qualquer coisa para esse e-mail, depois de um tempo, ele pergunta Quem tá falando? Ok, a gente precisa colocar o nome de alguém, de alguma coisa que ele conheça, né? E eu acho que eu sei por onde a gente pode começar. Vamos falar para ele que a gente é o Nils, já que o jogo é só para a gente agora, né? Já que a tia não pode mais jogar. E com isso, ele responde Meu querido menino, depois de todos esses anos, eu tenho muito para falar. O seu aniversário não tá longe. Podemos nos encontrar no dia depois dele? No lugar que a gente sempre passou as férias todos os anos? Eu estarei lá. M. Cara, pera um pouco, mano. Vamos pensar aqui. O nome de quem viu esse e-mail é M.L. E ele chama o Nils de meu querido menino. Tudo indica que esse e-mail é do Manfred Lawrence. Mas ele não tava morto? Pelo menos supostamente? Ok, o corpo dele não foi encontrado, né? Mas o barco à vela tava no meio do nada. Com uma carta pra esposa. Então, o que que tá acontecendo, cara? Bom, a gente tem que se passar pelo Nils pra conseguir a atenção dele. Então, chutando a data de aniversário do Nils, foi tentado dia 5 de novembro, que foi uma data que apareceu no cartucho do Chrome A4. Só que o Manfred, ele percebe, ele responde que a gente é um impostor, cara, não deve ter sido a data certa e que tem muitos mais olhos do que ele tinha a intenção de atingir e que ele vai estar esperando o Nils, enfim. Ou seja, ele quer alcançar o Nils e só o Nils, mais ninguém. Ele tem medo de investigadores ir atrás de coisas que eles não possam saber. O único que merece a explicação de tudo é o Nils. E o Manfred parece ser bem cuidadoso pra não falar com o impostor. Eu fiquei pensando, cara, o que me parece ser? Eu acho que o próprio Manfred colocou o jogo do Chrome A4 no Ebay com a intenção de chegar até o Nils e fazer ele comprar. Só que nunca alcançou o Nils. Enfim, cara, depois de um tempo esse e-mail só parou de responder, pois ela não respondia mais ninguém e depois de uns dias o suposto Manfred manda um arquivo de áudio pros usuários que tentaram entrar em contato com ele. É um arquivo de áudio que contém um código e decifrando ele resulta nisso aqui, uma pirâmide. E só. O e-mail nunca mais respondeu. Nadinha. Mas o Manfred possivelmente tá bem vivinho. Mas eu acho que não vivinho no nosso mundo mas no jogo. Eu acredito sim que ele realmente tenha morrido no mundo real como foi mostrado na cena, né, que a gente já viu. Mas ele mesmo fala que eu estou no inferno com o que eu mesmo fiz. Como se ele estivesse dentro do jogo. E lembra quando falavam no jogo que ele tinha um sistema de renascimento eterno? O que seria esse renascimento eterno? Será que renasceu o Manfred dentro dele? Eu não sei, cara. Mas tudo indica que de alguma forma ele tá no jogo. Quando ele tava dando entrevistas na época do jogo ele dizia que o sistema de renascimento eterno era algo que quando você morresse a sua alma permanece constante mas o mundo em sua volta muda inevitavelmente. Talvez seja relacionado. Enfim, cara, vamos só checar a cifra de Vigeneri rapidinho aqui. Vamos usar o primeiro código que a gente viu que foi 30781354841. Exato, mano. Lá da carta que o Manfred deixou após sua morte. Ok, a gente já tem quase tudo que a gente precisa. Só precisamos da chave pra usar na cifra. E dependendo da chave que a gente usa a gente recebe uma resposta diferente. Usando Nils como chave recebemos Eu acho que tem uma coisa importante que a gente ainda não checou. O Manfred é dono da Opus Interactive, certo? Pelo que eu vi é uma empresa de jogos e o Catastrophe Crow não foi o primeiro jogo deles. Chegando no Wikipedia em trabalhos notáveis eles têm um outro jogo chamado Ocean Quest e pra ser sincero eu nunca ouvi falar desse jogo mas procurando o nome no YouTube a gente acha um vídeo da música dos créditos finais upado por um canal chamado Ultra64 Forever enfim essa aqui é a música. Ok é nada demais nada de menos é a música dos créditos de um jogo né? Não ela está escondendo algo no começo tem essas notas que vão subindo então se você contar são no total 26 notas pois é cara é o mesmo número de letras no alfabeto e no meio da música tem essas notas meio esquisitas aqui pois é mano cada uma dessas notas é uma letra e pela ordem ela forma uma frase chamada Thea News Martha Manfred obrigado por jogar pois é é só o nome da família e mais nada só que é interessante saber saber que esse jogo é de 95 e desde lá o Manfred já colocava coisas escondidas nos jogos dele só que o que realmente é interessante é que esse canal aqui ele esconde mais 4 vídeos e vídeos com títulos super estranhos mas que claramente são do jogo Catastrophe Girl o título do primeiro vídeo é só um sublinhado e esse aqui é o vídeo pois é é só uma câmera estática apontando para um corvo no fundo e se você clarear a imagem com edição dá pra ver que realmente é só isso mesmo é possível que tenha algum código nesse áudio mas ninguém conseguiu descobrir o segundo vídeo do sublinhado é basicamente a mesma coisa só que no escuro tem um corvo que não dá pra adivinhar qual é porque tá meio longe e a gente consegue traduzir os sons de grilos pra uma frase de eu permaneço o próximo vídeo ao invés de ser sublinhado agora é um ponto e o vídeo começa bem escuro e vai clareando pro corvo do Manfred e depois de um tempo isso aqui acontece é aparece o corvo da Thea depois aparece o corvo do Nigos e depois por ursinho e um som toca de fundo quando a gente interage com o ursinho ele esconde um código binário que codifica pra uma imagem de uma chave uma outra coisa interessante é que esses vídeos do YouTube tem tags e esses tags são todos vivem em coisas de alguma forma ou seja fica a frase todos vivem em coisas de alguma forma e agora a gente tem o último vídeo que também é um ponto e é o mais doido o vídeo inicia com o corvo do Manfred parado em cima daquele arco do início e do nada o ursinho parece fazendo um som aí o ursinho começa a ir pra frente e o corvo pula no ursinho e a gente ouve o som do renascimento sim o sistema de renascimento eterno esse vídeo também tem umas tags no youtube que são e temeu você salto tanto por o tempo que diferente do vídeo passado tá tudo embaralhado mas organizando as palavras e juntando com a frase anterior a gente tem a frase todos vivem em coisas de alguma forma e por tanto tempo você temeu o salto bom acho que chegou a hora das teorias lembrando que nada que é confirmado tá como eu disse são só teorias são várias que eu vou jogar aqui na sua cara pra você e você vai decidir qual faz sentido pra você e qual não faz tudo começou há muito tempo atrás a filha do Manfred a Thea por volta dos seus 10 ou 11 anos de idade ela era pequena ainda já tinha alguns problemas de saúde já que na parede do quarto dela os desenhos que ela fez mostra ela mesma numa maca indicando que ela já tá doente mostra ela com raio na cabeça como se fosse algo relacionado a convulsões ou dano cerebral mostra ela numa cadeira de rodas enfim cara e até dentro do jogo ela já tá com a asinha quebrada também como se ela já não tivesse bem desde o início e a queda na escada pode até não ser literal tá ligado pode ser como se fosse um rápido declínio na saúde quem sabe é mas de qualquer forma ela rapidamente piora e o Manfred estava muito mal cara queria fazer algo por ela então ele começa a trabalhar no jogo que foi a ideia dela intensamente pra dar um presente pra ela mais ela morre de qualquer forma eu acho que você lembra que o Manfred disse que era mais que um jogo eu acho que isso tá cada vez mais fazendo sentido o jogo passa a ser um local para a vida após a morte como o Wank indica e esse quem sabe pode ser o sistema de renascimento eterno claro que você não renasce no mundo real eu acho até agora aparentemente não mas e se você pudesse renascer dentro do jogo e lá você vive pra sempre eternamente renascendo e renascendo e renascendo porque o Manfred de alguma forma tá lá dentro tanto que ele diz eu permaneço o Manfred então se mata com o objetivo de encontrar a filha dentro do jogo e ela ou pode ser uma IA programada e nada mais ou ela pode estar realmente dentro do jogo algo sobrenatural ou quem sabe como o Nils ainda tá vivo e o próprio Manfred diz que os dois se parecem muito ele pode querer colocar a consciência da Thea dentro do corpo do Nils com o sistema de renascimento a Thea vai renascer no corpo do Nils e é por isso que o Manfred quer tanto ir atrás do Nils é por isso que esse jogo é apenas pro seu irmãozinho agora o Manfred codificou a consciência dela lá e só falta o corpo ou pode ser menos ruim pro Nils e o Manfred só quer contar o segredo pro Nils de como ele descobriu a vida após a morte com o sistema de renascimento que ele criou e quem sabe fazer os três viverem dentro do jogo pra sempre tanto que o Manfred diz todos vivem coisas de alguma forma e por tanto tempo você temeu o salto ou seja cara ele de alguma forma vive no Catastrophe Crow ele permanece lá como ele diz e ele quer que o Nils faça o salto também pra entrar no jogo com eles e esse salto pode ser tanto a morte né literalmente a morte ou uma outra forma de entrar no jogo sem passar pelo evento de se matar só que o Manfred aparentemente não quer a Marta porque ela claramente tem algo contra o Manfred tanto que ela até saiu de casa meses atrás ela pode ter saído de casa e ter brigado com o Manfred porque o Manfred contou sobre o sistema de renascimento que ele tá fazendo no jogo pra sei lá tentar salvar a filha ou deixar a filha viver pra sempre lá no jogo e a Marta pode ter achado maluquice e fugiu ela e o filho e é por isso que o Manfred vê os dois como monstros os dois impedindo os ideais do Manfred e impedindo ele de ter algum acesso à filha por isso que mostra eles puxando pra fora da cama só que o Manfred quer mudar a opinião do Nils e mostrar que realmente funcionou por isso a necessidade do contato ou pode ser que o sistema de renascimento eterno seja literalmente um renascimento e ele consiga de alguma forma renascer pra fora do jogo tanto que essa última cena desse último vídeo ou é ele deixando o plano da existência pra sempre ele nunca mais vai reviver que é o que faz até que algum sentido pra mim ou ele pode tá realmente saindo do jogo e voltando pro mundo real de alguma forma que já fica meio esquisito mas tudo é uma possibilidade e esse sistema de renascimento foi codificado não só com códigos de computador mas um ocultismo foi envolvido também no vídeo original tem um decagrama em volta dele é um pentagrama repetido duas vezes na alquimia hermética e cada ponto representa uma emanação da sefiró ou árvore da vida que é uma crença de que deus tem dez emanações das quais ele pode se comunicar uma coisa que poderia ajudar muito é se a gente tivesse acesso ao jogo em si porque é deduzir e teorizar coisa a partir de gameplay do youtube não é a melhor coisa mas se a gente tiver o jogo em mãos a gente pode acessar os arquivos de dentro do jogo e checar coisas escondidas coisas que ninguém descobriu ainda e depois da postagem do vídeo do catastrophe crow muitas pessoas ficaram intrigadas com a história envolvidas e querendo saber mais sobre o que houve com o manfred e a sua família e o jogo em si e por muita sorte uma pessoa aparece e twitta isso aqui depois de um interesse renovado no catastrophe crow eu achei vários documentos dos meus dias na opus talvez vocês achem alguns deles interessantes exato aldrich ederman um ex-funcionário da opus surge pra dar mais informações pra gente e juntamente a esse tweet ele posta algumas imagens de dev do jogo como uma lista de bugs pra consertar alguns projetos de modelos do jogo modelos inimigos como peixe inimigos da floresta enfim e ele começa a postar mais tweets cara postando mais fotos de documentos dos devs antigos e parecem realmente ser apenas documentos de projetos de modelo e rabisco de ideias nada demais só que de repente ele surpreende a internet consegui fazer funcionar aqui está a workstation inteira e ele posta um link com todos os arquivos do jogo todos acho que não necessariamente a última versão né mas de uma versão que ele ainda tinha salva na casa dele bom vamos lá tem uma pasta com as imagens do jogo tem uma pasta com os sons do jogo e tem uma pasta com a build do jogo que é o que contém modelos e o jogo em si mas infelizmente está criptografado precisa de uma senha para deszipar isso aqui uma senha que nem esse ex-funcionário sabe mas você lembra dos códigos que o Manfred mandou para a gente que eram áudios que sempre resultavam em imagens como uma anki uma pirâmide uma chave então cara essas imagens são a chave para a gente formar essa senha se a gente der uma olhada nos documentos que o funcionário do appos postou na página 27 e se você usar um pouquinho de edição de imagem é possível ver o outro lado da página que aparenta ser só os controles do jogo mas embaixo está escrito assim acesso de teste agora precisa de duas chaves mais número de build mais node e um exemplo embaixo e sim cara isso aqui é a nossa dica para descobrir a senha ok a gente já tem as imagens uma anki e uma pirâmide e a chave que é só para indicar que essas duas imagens são a chave então anki é uma palavra chave e túmulo é uma outra palavra chave porque a pirâmide é um túmulo e agora a gente vai dar uma olhada no número da build que é literalmente a build o prédio do jogo que está escrito trabalho essa parte aqui é incrível cara então presence on no documento que mostra os prédios mostra lá o primeiro prédio com as janelas vazias e do lado de cada fileira de janelas o número 00 só que no outro prédio da direita as janelas estão pretas todas elas e o número do lado da fileira da janela de cima é 63 só que as 3 de baixo é 7 isso aqui cara é na verdade uma soma é um puzzle binário a primeira janela é 1 a próxima é 2 depois é 8 depois 16 depois 32 e se você somar tudo isso aqui você consegue esses 63 e as 3 de baixo é só fazer 1 mais 2 mais 4 que fica 7 pois é eu não sei se você lembra cara mas lá no primeiro vídeo da segunda vez que a gente chegou lá o prédio tinha algumas janelas apagadas e é só você seguir a mesma lógica somando os números obtidos pelas janelas apagadas e conseguindo esse número aqui cara mais um pro nosso código e agora só falta esse tal de node dando mais uma olhada nos documentos tem uma página com o nome node em cima e embaixo tem várias imagens do que parece ser um labirinto e você lembra da parte do jogo que tem um labirinto exato cara quando a gente entra dentro daquele prédio pela abertura lá lá dentro tem um labirinto que se você errar o caminho você cai ou seja tem um caminho certo mano e o caminho certo desse labirinto tá nessa imagem aqui com o título de un e agora sim cara juntando todas as dicas e puzzles a gente tem o código com isso a gente consegue finalmente dar uma olhada nos arquivos modelos níveis literalmente tudo e tem muita coisa cara muito arquivo as cenas do jogo os modelos com nomes só que o que mais me chamou atenção aqui foi o ursinho exatamente porque o ursinho dentro dos arquivos é chamado de jogador ou seja eu acho que é a gente né eu acredito que ele sabia que isso tudo aqui ia chegar pras pessoas e não só o nils e sempre que ele entra em contato com o ursinho ele ascende pra outros planos é como se fosse o sistema de renascimento eterno em execução é como se ele só conseguisse fazer funcionar se alguém jogar porque é claro é um jogo né o corvo não anda sozinho sem a ajuda de um jogador eu até pensei que pudesse ser a fia no momento mas a gente já viu que os três aparecem separados nesses últimos vídeos né ou quem sabe são todos iguais cara apenas jogadores cara a fia ou nils e a gente é a mesma pessoa pode ser até por isso que ele quer o nils né pra jogar o jogo e talvez libertar o manfred ou pra se juntar a ele tudo é especulação infelizmente teve uma pessoa que juntou os níveis modelos músicas e basicamente refez o jogo pra ele se tornar jogável e eu acho que a gente poderia dar uma rápida e última olhada né porque não só bora ok por isso ele start vamo lá a frase do inicio e o jogo começa mano é interessante cara porque a gente sempre viu tipo gravação do jogo em uma qualidade muito horrível VHS tipo muito bosta mesmo e agora tipo tá em HD bem lisinho bem lisinho cara tá já de quadro e tal então é bem estranho até mano ok tem o manfred pra direita vamo seguir ele aqui vamo tentar tipo mimicar a gameplay aqui que a gente já viu então aqui deve ter o computador e entrando no computador a gente consegue ir pra pra aquele mundo de brinquedo lá como é que mexe a câmera tá no shift eu tô jogando no teclado tá porque eu não consegui colocar o controle aqui as peças ficam olhando pra mim bem diferente vamo tentar seguir aqui pra gente subir aonde tinha o o manfred fazendo o código lá dele pera o audio é difícil tá tô subindo tô subindo tô subindo subir beleza como você pode ver ele já tem um barquinho ali cara já tem aqui o o círculo vermelho que deve ser algo relacionado ao cultismo alguma coisa além do natural entendeu e aqui ele tá digitando números que na verdade traduz pra isso aqui enfim eu não consigo interagir com ele não dá pra interagir eu acho que isso aqui é só no vídeo né o pessoal não conseguiu refazer essa parte né então não tem muito o que fazer no vídeo não mostra como é que a gente volta lá pra pra parte inicial então eu não quero ficar tipo revendo coisa que a gente já viu tá ligado não vai ter nada muito de novo eu acho é muito mais fácil ver os arquivos diretamente do que a gente ficar jogando aqui sabe enfim acho que é isso bom gente eu acho que é isso então é claro que tem mais algumas coisinhas escondidas por aí mas eu dei uma analisada e tipo é nada que acrescente coisa significativa à história e o mistério do jogo e o que a gente discutiu aqui sabe lembrando que é impossível a gente afirmar literalmente tudo que eu vou falando aqui mano tem coisas óbvias né claro mas tem coisas que é só por especulação sabe e eu apresentei as teorias mais conhecidas e discutidas pela comunidade e até algumas minhas também que não foram discutidas em lugar nenhum que eu só deduzi pelo que parecia ser mas eu espero que algumas delas te satisfaçam né bom guys muito obrigado mesmo pra quem viu até aqui espero que tenham curtido cara porque eu curti muito fazer apesar de ter dado um trabalhão mano então se você puder me ajudar com você eu ia ficar bem feliz lembrando que literalmente tudo desse vídeo foi tirado exclusivamente do documento oficial de investigação do jogo e do discórdio oficial do jogo e mais em lugar nenhum todas as infos estão lá pra quem quiser chegar inscrito tá pra algum motivo não sei mas tá lá gente então é isso obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo falou e aí Obrigado.